As unidades de pronto atendimento às UPAs do Arasagi, Parque Vitória e Vinhais passaram a ser unidades de referência para casos suspeitos da covid-19 aqui em São Luís. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, a mudança foi estratégica e aconteceu para que não houvesse uma exposição de pacientes não suspeitos. Com a mudança, as UPAs de Passo do Lumiar e da Cidade Operária continuam sendo consideradas para atendimento misto, ou seja, recebendo pacientes com casos suspeitos de covid-19 e com outros problemas de saúde. Segundo a Secretaria, a UPA do Itaquibacanga e a Policlínica do bairro do Coatraque não vão atender casos suspeitos da doença. Por conta disso, os pacientes com sintomas do novo coronavírus devem procurar as demais unidades de saúde. O hospital do bairro Vila Luizão, em São Luís, agora deve atender somente casos de urgência e emergência pediátrica e para internação de casos de pacientes que não estejam com o novo coronavírus. Em caso de internação de pacientes com a covid-19, eles serão encaminhados para hospitais de referência aqui na capital.